O rei Davi não nasceu num berço de ouro, mas viveu desde seus primeiros anos no campo cuidando de ovelhas. Mais tarde, ele foi escolhido para ser o rei do povo de Deus. Essa mudança não permitiu que ele deixasse de reconhecer algo tão importante, a verdadeira satisfação do nosso ser só pode ser encontrada em Deus. O rei Davi é conhecido na Bíblia como o homem segundo o coração de Deus, Atos 13, 22. Davi tinha uma disposição de coração para reconhecer sua condição e sua necessidade de perdão em favor de Deus. No Salmo 131, Davi pode até mesmo ser associado com aquele fariseu relatado em Lucas 18, que ao estar no templo orando, apresentava uma vida aparentemente justa, mas puramente cheia de seus méritos e que não tinha espaço para o perdão de Deus. Porém, no final do versículo 2, Davi declara que ele encontrava descanso e sossego com Deus, assim como uma criança se aquieta nos braços de sua mãe. Por isso, ele poderia declarar que não era soberbo nem altivo no olhar. Quando não temos um relacionamento salvífico e transformador com Jesus, por mais que venhamos a obter conquistas e reconhecimentos dos mais variados, nunca nos sentiremos satisfeitos. Não é à toa que o Salmo 42, 7 diz que um abismo chama outro abismo, pois quando vivemos de maneira insaciável, de forma que nada nos preenche, um pecado nos levará a outro. Um erro nos levará a outro. O vazio que sentimos não pode ser preenchido por reconhecimento, aplausos ou soberba, tendo o sentimento de sermos melhores do que os outros, aqueles que estão ao nosso redor. Mas existe um caminho muito melhor do que este, um caminho que Davi conheceu em sua vida e relata neste Salmo. Sendo ele escolhido por Deus para ser rei da nação de Israel, O povo de Israel poderia se sentir orgulhoso, poderia agir com seus olhos altivos, procurando alimentar ambições, mas tudo isso não se comparava com ser cuidado e ter a companhia de Deus. Pois diante da eternidade, qualquer sentimento de orgulho, presunção, vaidade e arrogância é sem sentido. Nosso ser só pode se encontrar satisfeito se escolhermos viver na aliança que o Senhor propõe diante de nós, abandonar todo tipo de cobiça, permitir que nossa natureza esteja submetida ao Espírito Santo, que é capaz de acalmar os nossos anseios, por grandeza e orgulho. Ao fim dar esta meditação, amigo, examina seu coração para ver se você tem encontrado satisfação nos prazeres e reconhecimentos desta vida ou tem encontrado a satisfação da sua vida na graça, no perdão e na salvação concedidas por Deus. Pense nisso com carinho. Ótimo dia para todos nós! Pense nisso com carinho.